Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, barra, boa tarde a todos, né? Eu gravo, geralmente, nove vídeos aqui de manhã, sempre pra trazer informações pra vocês. Então, às vezes, o vídeo eu gravo de manhã e só vai ser postado à tarde. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu vou colocar vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Diego, qual o benefício do grupo de WhatsApp? Ele chega em todos os lugares, né? Notícias. Ah, saiu do lance, vai lá pro grupo de WhatsApp. Saiu no Fogão Nets, grupo de WhatsApp. Globo Esporte, grupo de WhatsApp. Então, tem várias dessas situações de grupo de WhatsApp que saem em todos os lugares. Então, vai lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, e eu coloco vocês. É o Willian Arão, né, cara? Impressionante como é a justiça brasileira. Ele tá aí há mais de três anos, né, e nada de pagar, sendo condenado em todas as instâncias. Por que ele não paga, gente? Vai ser que nem o caso Belly Denilson, né, que ficou 20 anos pra pagar, mesmo sendo condenado. A justiça brasileira é assim, né, eu devo alguém, aí, tipo assim, ah, 20 anos, não tenho um acordo, não tem nada, e eu não dou nem dois reais na conta do Botafogo, não deposito nada. Isso é impressionante, porque ele vai ganhando mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, e vai morrer, e o processo vai continuar lá e vai ser arquivado. Então, por que tem injustiça, se não é cumprida essa situação relacionada ao Willian Arão? É uma coisa que me deixa bem preocupado, né, e a gente sempre traz aqui, porque não pode deixar cair em esquecimento. Pra você ver, os amadores conseguiram vencer esse processo. Então, olha como que é essa situação. Quer saber a sua opinião, o que vocês acham dessa situação do Willian Arão? Deixa aí nos comentários. Abraço!